O tubarão sangrento, o ataque do tubarão sangrento, vai Cortam Eu acho que eu vou ir da praia O tubarão sangrenta, o tubarão sangrenta, o tubarão sangrenta, vai Eu tava aqui no bar, o tubarão não vai me comer, tá bom Esqueci cara, ae cara, tudo bem? A vó vai colocar o café, você não sobe em cima do muro não, tá? Tá bom de noção, para Ainda eu tô no barco aqui O tubarão sangrento